Na parte anterior, mas a Call soube lidar muito bem contra o Invoker e o Lifestealer. E agora a IG vai para o próximo banimento. Tirar o Slark do Mu, que nas duas partidas teve um bom desempenho, na parte anterior até um pouco mais. E agora o Timber banido pela IG. A próxima escolha fica pela Call, PDS. E resta saber qual será essa dupla de suporte. Eu fico curioso, porque a Triante tem um dano físico, base, muito forte. Para uma hora dual no meio também é forte. Para fazer a fase de rota também é muito poderoso. O problema é só a movimentação base dele, né? Então, ainda tem muita coisa que a equipe da Complex pode fazer. Eu estou interessado na Evil Genesis com esse ban de Timber, que no geral já é muito bom contra IO e também Ogre Mage. Mas será que isso é uma aplicação de que eles vão pegar mais alguns heróis de força, talvez? Colocar um HC de força na mão do Arteezy? Poderiam pensar... Hum, Complexity adora fazer essa Mirana suporte ali do Z-Freak. Um combinho sem vergonha, mas que de vez em quando pode ser bastante efetivo de ir prisão astral para a flecha sagrada. É aquele combo que você sabe que não tem como evitar, né? Se tomou prisão astral você já pode esperar a flecha chegando. A não ser que você tenha que depender um pouco do erro do oponente, né? E ele errar o time da flecha sagrada no caso da Mirana. Ou coloca um companheiro para cabecear na sua frente ali, ele vai falar, ei, me proteja. Tá bom, aí vai o ogrão gordo ali receber a flecha. E um jugger da IG. Deixa eu saber, Arteezy de jugger ou sumeio de jugger? É um jugger mid ou um jugger HC? Então, matchup de jugger contra Outworld Devour, jugger não deve ter muito problema. E OD dificilmente faz a build focando em esfera arcana, então ele vai ter mana, ele vai ter a proteção mágica, né? Para esse combo da Mirana, se não for no melhor timing, tem como ele conseguir fugir. Só que é mais comum a gente ter na equipe da Evil Genesis o Arteezy de jugger do que o sumeio. Mas pode ser aquela adaptação, né? São excelentes jogadores ali, podem jogar muito bem com esse herói aí, qualquer um dos dois. 10 segundos para a qual escolher seu próximo herói. Aí já estamos praticamente no final da segunda fase do draft, das escolhas e banimentos. E Spirit Breaker para a qual? Então pode ser Spirit Breaker offlane do Monkeys Forever, porque tem uma Mirana ali que tá com cara de suporte. A não ser que eles joguem essa Mirana na mão do Mu e coloquem a dupla de suporte treante com Spirit. 5 segundos para continuar. Com o Mu Resolution confirmado agora, né? 5 segundos para continuar. Pirana HC, Black também, já fez algumas vezes, mas eu acho um pouquinho fraco, então... Talvez, se tivesse que apostar, eu coloco o Spirit Breaker realmente no Monkeys Forever. É um herói que não tem como fazer uma floresta ali com tanta facilidade, mas pegando o level 2 ele já pode rotacionar e ajudar o herói ali da rota do meio, Outworld Devour, mesmo na rota superior, servir ali como um setup, né? Preparar para uma flecha da Mirana. Colocar Mirana offlane, ou fazer uma tri com Outworld Devour, isso daqui é bem, bem fora do padrão e muito arriscado, sabendo que já tem Jugger e Ogre Maid do outro lado. E agora o Sven. Sven do Arteise, então é um Jugger do Sumayu. Sven Kuyo é poderoso também. E o Arteise é conhecido por farmar monstruosamente com esse herói, né? Então a Complex tem que ficar um pouco de olho. Mesmo assim ele sofre um pouquinho para esse dano mágico do OD, isso se o OD sair de controle. É, mas é aquela opção da Evil Genesis que tem uma evolução relativamente rápida para uma BKB. Conseguir farmar os Ancestrais, que a equipe da Complex não contestou, eu acho, em nenhum dos primeiros jogos. Então agora é muito, muito importante eles manterem uma visão ali dos Ancestrais para não deixar o Sven ali crescer muito rápido. Mas normalmente é o que? É o Dominador, o Madaga, BKB, tem o Sabre Coante ali no meio, mas são itens baratos até chegar na BKB. Depois que ele tiver isso daí, vai ser o papel do Trench Protector e do Spirit Breaker segurar o Sven no meio da briga. Out do Spirit Breaker passa para o BKB, né? Não vai dar o dano, mas dá o controle. Então já... O super crescimento também, né? Sim, o super crescimento também, então... Importante tirar aí esse tempo de BKB com a força divina do Sven. Meio que desperdiçar isso aí dele, que é o recurso que ele vai, de certa forma, utilizar, né? Para... Bater aquele pleo de dano monstruoso que o Sven tem. DS banido, tá faltando o offlaner, né? Da... Da IG. E a Call preocupada com o DS. Ursa agora abranda pela EG. Última escolha para a IG. Quem vai ficar com a última escolha do draft é a Call. Então a IG vai trabalhar agora com o offlaner. E tem o Void, mas, nossa, com dois que batem, três que batem a conta distância, eu acho que o Void realmente não dá não. Pode ir para quem? Para a Complexity? Ou para a EG? Ah, para a EG de offlane? Ah, não, não. Devem ir para outro... Ah, Saint King ainda está disponível, não é tão ruim. E o melhor realmente seria o Darkseer, né? Com o Chug, eles vêm ali. Ô, louco, rapaz. Que... que isso agora, né? E... Será que eles vão adaptar o draft em Weaver para a Call? Então... Vai se mirando suporte. Então, Weaver de HC. Brill Master, offlane. Vamos adaptar esse Brill na off. Está aí um herói que faz tempo que eu não vejo, hein, cara. Nossa, né? Tipo, chega... bate uma saudade. Deixei pandinha. Wings fez isso... Acho que não foi no TI. Foi num torneio recente. Eu não vou lembrar agora se foi na Northland Arena ou se foi na The Summit. Mas é um offlane que tem muito, muito controle. Primeiro que você vai retirar um herói adversário da briga ali por sete segundos, né? Eu acho que é o tempo do Tornadinho da Alegria ali do Brill Master. Tem um Dispel que é muito forte também. Tem mais a Pedrinha que pode jogar na cabeça. E o Universe treinou secretamente com esse Brill Master. A Evil Genius mostrando ali uma das cartinhas. Porque eles estão acreditando que tem chance de perder pra Complexity. E não estão afim de brigar ali pela segunda ou, às vezes, né? Ficar até no terceiro lugar desse Grupo C. Do Grupo C. Palpites. Jogador com maior patrimônio líquido aos vinte e cinco minutos. Acho que o Sven. Do Artize. Ah, se bem que a Weaver do Mu também é pesada, hein? Mas enfim, a Pedrinha só fala no final. Triente HC, Triente HC. Triente HC. Oh, louco. Equipe que destruirá a torre primeiro. Acho que a IG vai destruir a torre primeiro. Jogador com maior total de dano físico causado a Heróis no fim da partida. Até o fim da partida. Peraí, vai ter um encontro. Marcado com o Artize. E ao mesmo tempo a gente coloca o Palpite e ir narrando ao mesmo tempo. Porque o Artize tentava ter retirado a punho da tempestade parando três. Aí ele consegue voltar. Mas dano físico eu vou colocar o Artize mesmo, né? O Sven não tem muito pra onde correr, não. Primeiro jogador é comprar uma daga de translocação. Eu acho que vai ser o Artize também. Acho que o Jogador vai demorar pra fazer uma. Então tá aí. Saiu meu fanboy do Artize isso aqui, mas eu não sou fanboy dele não. É porque... enfim. Se o Artize conseguir ganhar tudo esses negócios e tiver uma partida boa, eu fico feliz. Porque ele tá no meu time dos sonhos então, né? Então tá ok. Então tá belezinha. Meu Artize vai na rota inferior jogando de Sven na EG. Tem o Zai de Yo mais uma vez. Sumeio dessa vez com o Jugger. Jugger boizebu essa máscara dele aqui. E lá em cima... Temos o Crit de Ogro e Universe de Brewmaster. Ixi, lá em cima é o bonde dos rolicinhos lá em cima. A dual dos rolicinhos. Swindle jogando de Troiante. Mu de Weaver. Temos o Spirit Break do Monkeys Forever. Mais uma vez o Cancel jogando de OD. E Mierana na mão do Z Freak. Sabe o que é legal que eu percebi agora? O Artize tá com o TP da Wings equipado. Então na hora que ele dá TP aparece o símbolo da Wings. Ah, isso é porque... Dota dos sonhos lá do... Ele tem todas as cartas da Wings. Então ele dá o TP, aí sai o... Você ganha a paradinha de UTP. O próprio time é bobeira. O negócio é colocar o time campeão. Pois é, claro. O time favorito. Que saiu em segundo lugar do grupo A, né? Que... Acho que deixou muito de surpresa. Vou recuando. Ele tá brigado aqui com o Crit. Ele que pagou o Enxame. Não tem o Sukushi pra voltar, né? Tem que ter um pouco de cuidado. E olha o Monkeys Forever. Tomou até um Hadouken. Até as criaturas neutras ajudando o Artize na rota inferior. Mas, às vezes assim, ele conseguiu voltar. Utiliza de sua Pichulinha Guaraná. Recupera a vida. O Bálsamo de Cura. Vulga o Bálsamo de Cura. E no meio PDS. Complicado para o seu meio? Ahn... Não, teoricamente ele consegue se manter contra o Cancel sem problema nenhum. Pegando mais experiência, né? Seja colocando ponto ali na Fúria das Lâminas. Na Dança das Lâminas. Nossa, só tem Lâmina nesse negócio. Ou até Atributos. Eu acho que deve melhorar ali pro Sumail. Ele não toma tanto dano, né? Do Cancel ali com o Scuds gastado. Tentou a investida lá embaixo. Mas não deu muito certo. O Artize tem bastante armadura. E o dano físico não seria o suficiente para finalizar ele. Conseguiu voltar. Ainda tinha um Yoh conectado nele. E o que vai ficar aqui de babá, né? Para o Artize. Durante um monte de tempo. Kurt chegando aqui na rota superior. E o universo que já apagou primeiro da nevo alcoólica. Tomou um enxame. Cadê a erva daninha? Também foi utilizada. A Krut vai conseguir voltar. Consegue sair. Mas perdeu uma quantia boa de armadura. Mesmo assim ele continua muito batata no início de jogo. A fase de rota é mais tranquila. Dificilmente alguém consegue abater em alguma rota. Universe bastante resistente. O Mu tem essa possibilidade de passar ali além da torre. Mas olha. Tomou a biritinha. Já erra praticamente tudo no Brewmaster. E ainda tem bastante regeneração. Já fica meio melado ali o Mu. Não consegue acertar muito bem. Mais uma pitulinha. Esse jogo aqui. Rapaz. Todo mundo vai ter que fazer um exame de glicose. Né? Depois dessa partida. Que tome refrigerante e pitulinha. Z-Flick chegou na rota inferior. Talvez seja o momento de tirar o Zai. Matar o Zai. Com a flecha sagrada. Olha o Hadouk no Zai. Dessa vez ele que foi oprimido pela criatura neutra. A Krut está chegando também. Consegue uma boa investida. A flecha sagrada pegou no Sven. Mas o Monkeys Forever. Leve situação crítica. Porque o Body Block é real. Ele se esconde. Fogo de fada. Não vai ser o suficiente. Lá vem o primeiro abate. Lá vem o primeiro abate. Não tem primeiro abate. A Armadura Viva salvando vidas. Monkeys Forever. Tomou fazer da Pestade. Agora sim. O play é o final do Artyaz. Primeiro abate. Fica para IG. Fica para o Zen. Poder. Armadura Viva. 2 pontos já. Está level 3. O Trient Protector. Então. Ajudou. Mas não salvou. Na hora do desespero. Ele deu a investida nas criaturas que estavam na própria rota inferior. Se ele tivesse ido lá para a rota do meio. Ele tinha conseguido escapar. Lá no meio. Sumeio. Falando no meio. O Sumeio está no meio. E o Cancel. Vai pegar a runa de recompensa. Ih. Demorou. Demorou. Prisão Astral. Vai ter que voltar. Tomou Incendiar também. Não tem nenhum tipo de mobilidade. O Cancel. Ele vai por cima. Onde sua equipe poderia auxiliar. Se fosse necessário. Dual. Agora na rota inferior. Z Freak. Com Monkeys Forever. O Artista continua bem no farm. 30 finalizações já. 30 finalizações. Ele fica farmando neste campo neutro. Próximo a rota. E também na rota ao mesmo tempo. O rapaz crescendo no patrimônio. Ele está indo bem. Universe está pegando experiência. Também com o Brewmaster. Está com 13 finalizações. Então superior ao Spirit Breaker. Mais uma vez. Fase de rota. Indo bem. Para a equipe da EG. Sumail. Não está com a quantidade de finalização. Que tem ali. O Outworld Devour. Até porque. Ele estava com uma onda. De criaturas. Na vantagem. E olha só. Outworld Devour. Vai ter que voltar. Andando. Para a base. E a garrafa. Estava completamente vazia. Vendo assim. Atrapalhar o Universe. E eu fico na pergunta. Será que o Universe. Tira uma adaga. Antes do evento. Porque ele está conseguindo. Farmar bem. Aqui em cima. 16 finalizações. Está nível 5. Então ele pode. No nível 6. Participar mais. Dos combates. O tempo de recarga. Da ult dele. É 140 segundos. Será que ele puxa. Direto. A adaga da deslocação. Eu tiro algumas coisas antes. Então. Não existe uma build. Fixa. Para o Brew Master. Eu já vi em algumas composições. O Brew Off Lane. Eu acho que foi do jogo. Da Wings mesmo. Onde eles tinham. Mecanismo de iniciação. Igual é o caso. Da Evil Genesis. Com o stun ali. Do Sven. Ele vem. Então. Ele pode até fazer. Ir para uma rota mais gananciosa. Para uma mão de Midas. Às vezes faz um tambor. Uma Vlad. Item de utilidade. E a adaga vai tirar. Só mais para frente. Mas. Eu acho que depende. Do. Quando acabar. Essa fase de rota. Como que vai estar. A EG. Em relação a Complex. Olha só. Bela. Flecha Sagrada. Ainda investida no Zay. Trocou de ar. O Cancel. Queria matar o Artiz. Mas não conseguiu. E oi. Está morto. E o Artiz. Consegue sair. Tentaram ali. O que a gente tinha comentado. Na fase de draft. Seu amiguinho foi. Colocaram ele dentro da prisão. Então vem o outro. Cabeceia ali por ele. Então o Artiz. Tentou salvar o seu suporte. Mas não deu certo. Só que a equipe da Complex. Rotacionou muita gente. Para conseguir fazer isso. Então é espaço. Criado para o Sumail. E também para o Universe. Folha das lâminas do Sumail. Bate bastante. O Zay. Chegou. Ele não tem. O Militario. Não finaliza. O crítico aparece. E o Cancel. Sai com vida. Mas o medo. Consumiu a sua alma. O Zeflake volta. Investida na Monkeys Forever. Que isso. É festa. Na rota do Meio. O Sumail vai conseguir voltar. Falta pouco para matar. Flecha Sagrada. Cancelou. Mirana. Cadê a flecha? Esperando o momento certo. Puxou o gatinho. Puxou o... Qual é o gatinho da Disney? Agora esqueci. Figaro. Figaro. Chamou o Figaro ali para curar e recuperou da vida. O Zay. Você ia falar o Mickey Mouse. Mas aí não é um gato. É o gato do Mickey Mouse. É o Figaro. Margarida cuida dele também. O Subail estava com uma runa de regeneração. Ele recebeu algum ataque ali que foi cancelado. Mas ele conseguiu se manter ali por causa do Figaro então. E olha, Sven ainda não tem o Elm Dominador. Mas o Crit já está fazendo trabalho para conseguir acumular algumas criaturas ancestrais. E eles querem farmar isso daqui muito cedo. Talvez ali antes da casa dos 11 minutos de jogo. Eu acho que ele não vai ter dificuldade para farmar não. Porque já está level 7. Então está com a grande transposição maximizada. Chegando agora o Elm Dominador. E junto com o I.O. Traz essa resistência a dano também para o Artesee farmar aquilo. E não ter chance da equipe da Complexo contestar. Os Windows tentando pegar o nível 6. Um super crescimento importante contra a composição da IG. Prisão Astral. Será que eles vão tentar? Ah, não. Está muito longe do nível 6 ainda. Faltar só mais um aqui para o nível 6 para os Windows. Eles poderiam até tentar arriscar alguma coisa no Sumeya. Só que o Sumeya avançou demais com a Folha das Râmes. Não tem ninguém por aqui. Figaro chegou. Mas errou a batida ali. O cancel. Prisão Astral com a investida das profundezas do Sumeya. Foi muito longe. Mocas Forever vai estar indo à vida do Sumeya. Um chegou a 15. Força Divina. Mas ele está invisível. Zai vai morrer ainda. O que é que esse cancel está fazendo? Agora não vai ter todo mundo. Finalizado no final das contas. Estou tendo vocês ainda neste Triante Protector. O Monkeys Forever vai conseguir voltar. E fecundou esta flecha. Não mata. Cadê o dano? O Z-Freak finaliza. Mas ele é morto também. E o Monkeys em vestida sombria vai conseguir sair. Armadura viva ainda para cima. A Arteezy não está mais com o dano extra do seu ult. Mas com o grito de guerra. Olha. Não é que ele conseguiu farmar ainda. Então acaba sendo uma boa briga para a equipe da EG. Claro. Perderam alguns ali na rota do meio. Mas o Arteezy sai com vida. Sumeya também sai com vida. Aproveita. Já pega esses acúmulos. Antes de 10 minutos de jogo. Então o Arteezy com um ritmo excelente de farm. O maior patrimônio ali da partida. Vai ter uma... Um sabrecoante bem rápido. E pode chegar naquela situação que comentamos. Que o Universe nem vai precisar de uma adaga. Porque vai vir a adaga na mão do Arteezy. Fico imaginando se a flecha sagrada vem no Yoh. É que nem um espermatozote no óvulo. Se o Yoh tivesse um machado ilusório. Pronto. Começaria a meose né. Ia nascer um filho dentro do Dota. Bem que o Aval poderia fazer isso com um herói novo aí né. Só para atirar uma ondazinha e todo mundo se divertir. Porque a Mirana não está com aquele cosmético que a flecha realmente fica mais parecida né. Fumaça e degnação. Pra um Rochan não. Eles vão para a emboscada no meio. Cancel é o alvo. Eles não querem deixar esse OD ficar grande mais uma vez. Já gastou a prisão. Já gastou a prisão. Cancel recuando. Arteezy. Não tem adaga de translocação. Fez falta. Mobilidade. Não teve como continuar atrás. Ele tinha um troll para prender na rede. Mas ficou para trás também. E o Arteezy escolhendo criaturas neutras ali. Pode parecer um pouquinho fora do padrão. Para você ter associado a um Sven. Mas o Centauro que ele tinha naquela briga do meio. Foi ótimo. Para pisar na cabeça do Outworld Devour. E agora ele também está com o troll ali. A rede. Que pode servir como... Ih! Errou o pulo. Ezefreak. Errou o pulo rapaz. Prisão astral. Vai só atrasar. Inevitável. Monkeys Forever. Todo mundo juntinho ali. No meio das árvores. Vem o Enxame. Pega a Verme. Todo mundo. Enquanto o Boa procura um alvo. É o Zai. Ele gosta do Zai. Apaixonado por este Yo. Mas o Zai não morre. Ninguém morreu ainda na IG. Prisão astral. Foi utilizada no crit. Perdeu a briga. Call. Cancel não tem mais nenhum tipo de recurso. Para segurar o dano que ele está sofrendo agora. Também é finalizado. Perde dois. A Call. No final das contas. Uma briga meio. Desastrosa. Pela equipe americana. O super crescimento foi muito cedo. O restante da complexe não estava na melhor posição ali. Para comprar essa briga. Então eles perderam um grande recurso. E a Evil Genesis não está fazendo os mesmos erros da partida passada. Que é não investir em detecção. Agora eles já estão ali com a areia bem cedo. O que ajudou ali para conseguir finalizar o Z Freak. Não levou nenhuma torre ainda. A Call. Na primeira torre a IG destruiu. Foi a do meio. Logo depois houve a briga. Divisor primordial também foi utilizada pelo Brion. E realmente a execução da IG. Falando um pouco mais alto. Nestes primeiros 10 minutos de partida. Primeiros 15 minutos. A partida passada também começou bem desta forma. Sofrendo um pouquinho. Mas no mid para o late game. O OD cresceu muito depois daquele combate. Da semi-nimb da partida passada. Vamos ver se eles conseguem repetir esta dose de combate. Porque o OD também vai precisar de itens. Para poder brigar. Assim como na parte anterior. É que desta vez eu achei o draft da IG ali bem bem forte. A complexity. O receio da partida passada. É porque eles estavam fazendo exatamente a mesma coisa. Aí mostraram a adaptação do Outworld Devour. Que funcionou muito bem para eles. E eles executaram melhor. É uma pequena vantagem para a equipe da IG. Mas tem como eles pegarem uma bola de neve ainda muito grande. E o Arteezy né. O timing da equipe da IG. De fazer aquele acúmulo de ancestrais bem cedo né. Antes de 14 minutos. Foi ótimo. Ele já está lá. Com sabrecoante. Só falta o dinheiro da adaga de translocação. Então eles tem uma iniciação forte. E tem uma sequência muito boa. Toda vez que o Universe tiver a sua divisão primordial. Omnitalio pegando dois. Sombra Lunar. Super crescimento também. Triantino vai conseguir resistir. Uma investida. Ela foi boa. O enxame passa em todo mundo também. Prisão astral defensiva. Mu. Vai procurar mais um alvo. Arteezy. Egressividade nele. Não consegue. Opa! Deu para matar ainda. O realokar não salvou. O crit também não vai conseguir sair. Mais uma investida. Outra prisão astral. E o Universe não tem mana para chamar as três espinhas demais. E o Sumer vai conseguir voltar. Zay voltou do realokar. TP. Prisão astral. E ele está morto. É uma semi limpa da call na EG. Pois é. Brigaram errado mais uma vez. A equipe da EG tinha a divisão primordial. Acabou segurando muito ali para usar. Eu acho que deve ter ocorrido uma falha de comunicação. Metade falou para brigar. Metade falou para recuar. E daí acabaram não fazendo nenhum nem outro. Não gastou isso daí. A flecha que chegou na cabeça do Arteese. E não conseguiram proteger ele a tempo suficiente. Então esse é o ponto do I.O. Ele não pode hesitar. É. E olha a prisão astral. Onde ficou a prisão astral. Meu Deus do céu. Investida. Universe obliterado. Crit chegando. O Arteese está vermelhão. Prendeu o ar. Rapaz. Realmente é de prender o ar. O combate que está acontecendo mais uma vez. prisão astral utilizada no seu meio. Fúria das lâminas. Ele quer brigar um pouco mais. Monkeys Forever tem investida. Já já ele vai ter investida das profundezas também. Prisão astral chegou muito cedo. Mas eles vão atrás. Olha só. A flecha sagrada finaliza. Investida das profundezas do Arteese. Ele também cai. Sai brincando de bola na bola. E a bola do Cancel foi mais forte. O Quint também é uma bolinha. Meio redondo também cai. É uma semi limpa do outro aqui. O do mu. Da qual. Nice. Isso porque eles mataram o Universe no começo dessa briga. Que foi muito grande. E olha só. Aquele momento que a equipe da Evil Genesis tinha. Que parecia ser muito bom. Eles estavam farmando muito bem o Sven. O Sumail também continua com um patrimônio bom. Mas o vacilo. Dois vacilos gigantescos. E muito bem jogado pela equipe da Complexity. Z-Freak realmente está numa fase fenomenal. Jogando bem deslardar. Agora mostrando bem a Mirana. Dando sequência ali para a prisão astral do Cancel. Que continua muito bem com esse Outworld Devour. E a escolha de Spirit Breaker. Para controlar dois heróis da equipe da Evil Genesis. Perfeito até agora. Ele gastou. Nem precisou né. Ele estava com o golpe das profundezas. Pronto para usar no Sumail. No momento que saísse da prisão. Como conectou a flecha. Ele nem precisou. Olha que Outplay. Dá call aqui embaixo. Que Outplay cara. Tipo. Você viu isso PDS? Ou você não estava vendo na hora? É então. Não. Eu vi lá embaixo. Estava pensando o comentário ainda. Peço perdão. Mas. O que você falou é perfeito. É Outplay. A Complex está jogando melhor que a Evil Genesis individualmente. E também tomando as melhores decisões. Nessas ganks e team fights. Nas brigas. Nada mais justo do que a call agora ter a vantagem do jogo. Mul crescendo. Lança Dracônica. Vai fazer a Linkins né. Vai ficar ainda mais chata esta Weaver. No meio. Vai limpar aquela lombriga que está mastigando ele. Aquele sanguessuga. E a call. 13x6. Vantagem. Ouro. Despencou. No gráfico. 5.000 de vantagem. Para a equipe norte-americana. Call. A IG também é uma equipe norte-americana. Duelo norte-americano né. Clássico norte-americano. São os dois mais. É o trágico. A NP é do Canadá. Então. Temos três equipes fortes da Norte América aqui. A NP. A Call. E a IG né. Oh. E a Digital Chaos. Coitado. Ah é a Digital Chaos. Ah. Ela é europeia. Opa. Olha esse sumeio. Coitadinho dele. Foi farmar. Monkeys Forever também. Fazendo um excelente trabalho. E o perigo de novo está acontecendo PDS. É o OD crescendo demais no jogo. Cancel conseguiu fazer um tambor antes. Já gastou diversas cargas. Mas foram muito bem utilizadas. Para dar essa vantagem para a Complexity. E agora chegando o cajado da força. Então super mobilidade. Habilidades defensivas excelentes né. Do lado da Complexity. Quatro pontos na armadura viva. Salvando todo mundo. Prisão astral. Então. Evil Dinosys não consegue brigar. Eles pararam. Eles. Parece que continuam com a mesma atitude da partida passada. Farmaram muito bem a fase de rota. E de repente. Pararam de fazer isso. Para tentar brigar com a Complexity. E perderam as brigas. Para defender o meio. Talvez. Eles consigam defender. Para acompanhar o Artise. Que está quase com o dinheiro de uma adaga da translocação. Gueto de guerra. Fumaça da inclinação pela Call. Torre do meio. Falta pouco para cair. Finalmente ela cai. E todo mundo ficando na moita ali. Se a gente for analisar o nome da Forma da Natureza. E traduzindo aqui para o Adreoneis. Está na moita. E opa. Da deslocação para o Artise. Talvez o combate melhore aí para a IG. O grande risco. Comentando agora do Universe ali no Brewmaster. De você fazer essa build de mão de Midas. É. Se você atrasar muito com a mão de Midas. Ele vai ficar em diversas situações com pouca mana. No meio da briga. Então ele. Principalmente contra o Outworld Devour. Com dois pontos na espera arcana. Já consegue roubar bastante inteligência dele. E corre o risco dele não conseguir lutar. Então ele está só com o graveto mágico. Se ele tivesse com uma varinha mágica. Que dá um pouquinho de atributos. Isso seria melhor. Mas ele está mega hiper atrasado. Tanto que olha o que o Universe fez. Ele foi também para a adaga. Não construiu a mão de Midas. Porque com a mão de Midas. Talvez ele não conseguisse passar no meio da equipe da Complexity. E recebendo três, quatro ataques do OD. Ele já não tem mais mana para lutar. Olha a investida sombria. Opa! Swindle sabe. Supercrescimento só pegou em um. Pegou no Universe. Mas foi o suficiente para parar. Com a emboscada que a gente estava formando. 70 segundos de espera. É a ult, né? O supercrescimento da Triante. Eu acho que ele vai aproveitar para farmar ali. Para não perder a viagem, né? Cara, sinceramente. Do jeito que a Complexity está jogando. Eles nem precisam do supercrescimento. Segura. Eita! Armadura viva. Segurou os danos iniciais. Bela investida. Empurrou todo mundo. O Swindles voltou. Pózinho de Bli Bim Bim. Não pegou no Sprite Break. A bola conectou. Não pegou também na Triante. Nossa! E gerou tudo agora na perseguição. Tinha a possibilidade de matar os dois. Mas o Pózinho não foi muito bom. A areia da revelação não foi muito boa. Desse o meio. Ele tem o Minitalho. Pulo do Gato. Opa! Achou! Z-Freak não vai ter Escapatória. Ele não tem o Pulo do Gato. Não tem como sair dessa. Todo mundo batendo nele. Armadura viva! Quase que segura! Eclipse da Sanidade. Pegando uns três ainda. Só que batendo debaixo. O OD fica meio vesgo. Erra alguns ataques. Erra um aqui, outro ali. Um Mubatinho retirado. Mas ele tomou Depestade. Tomou Multilançamento também. Não deu tempo de ele fazer absolutamente nada neste combate. Sobrecrascimento utilizado. Pegando em todo mundo também. Voltando para o combate a Virana. Só que ela chegou tarde demais. Tomou um pisão agora do Universe. Vai se realocar utilizado. Prisão Astral defensivo para a Mirana. Ela não tem o Pulo do Gato mais uma vez. A Cole perde três neste combate. E foi o momento da Cole vacilar no combate. É, agora eles vieram cada um num momento. E eu tinha falado que eles não precisavam do super crescimento. Mas fez uma falta gigantesca. Porque a Evil Genius estava todo mundo agrupado. Olha a quantidade de sentinela reveladora. Que caiu ali. Não sei de onde. Da equipe da EG. Colocando tudo ali no meio. Tem um Beholder aqui de sentinela, né? Exato. Quase um ritual para invocar o Beholder. Mas tudo bem. Não, tem ali, né? Tem essa mãozinha ali segurando. É um olho com vários olhinhos. Então nós temos três Beholders e o Michael Zowski ali no meio. O Azowski. É mesmo, cara? É o Azowski. Só que é azulzinho, né? Mini Azowski. É azulzinho. Olha que belezinha. 10 a 15. Mas foi uma boa briga para a equipe da EG. E a diferença que fez agora o Universe conseguir utilizar a Divisão Primordial. Conseguiu usar. E... Controlou muito bem a Call também. Mas a Mirana demorou demais para voltar. E... Olha! Ela está quase de Agres. Demorou demais para voltar e acabou morrendo de novo, né? Tipo, morreu duas vezes. E a recompra não valeu de nada. É, e errou a flecha ainda. Depois que utilizou a recompra, eu acho que a equipe da Evil Geniuses estava dentro do super crescimento. Z-Freak tentou prever a movimentação da EG. Que não aconteceu, né? Por causa do super crescimento. Aí não deu certo. Cancel está abandonado lá em cima. E depois dessa briga, olha... Coisas que vão ajudar demais a equipe da Evil Geniuses. A Manta do Sumail. Então ele não fica mais vulnerável ao super crescimento. E... Mais dinheiro entrando no Arteezy. Depois que ele estiver com a BKB também melhora bastante. Enquanto na Complexity. Ainda brigando para conseguir ali fechar a Esfera de Lintens do Mu. E o Cancel fechou a Lança Furacão. Aliás, o Z-Freak fechou a... Fechou? Fechou? Fechou ou não fechou? Fechou. Fechou. Burst mágico agora é bom com esse Cetro de Agnes. Para um suporte. Sem falar do farm, né? Que ele vai conseguir... Trazer para a equipe. Fica meio um... Subcore da equipe, né? E olha... Roshan caiu. Vai querer brigar mesmo assim. Fumaça de Ganação revelada. Sombra Lunar. Utilizada pela Call. Olha o Arteezy doidão! Mas a Call não cumprou a briga. Fura das lâminas. Utilizada. Investida no Switch Breaker. Ele cancela o meio do caminho também. O AD é o alvo primário. Ele que tem o égido imortal. Enquanto isso, lá vem as três espiãs de mais. Divisão primordial. O super crescimento. Pegando todo mundo. O Mu batendo no Zai. Não consegue matar por enquanto. E o Cancel agora voltou para o combate. Ele tem que fazer sanidade. Mas totalmente controlado. Pois é a defestagem. Que isso? Ele não faz nada. Prisão astral utilizado finalmente. Cajado de força. Ele vai tentar bater retirada. Mas ele toma pedrada ainda. No final das contas. Essa relocada também foi utilizada para ir atrás dele. Chegou a flecha conectando no Ogro. Vai voltar a vida. O AD ainda mais. A Call já perdeu dois nesta briga. Vai voltar junto com o Zefik. Que não tem por do gato. Eclipse da sanidade. Mata o primeiro. Prisão astral para matar o segundo. A IG pode sair na desvantagem. Flecha sagrada. Toma ele dano no Artiezo. Finalizado. Uma pré-semi limpa da Call na IG. Mais um herói de muita mobilidade no Mu. Onde forçou o TP do Zai né. Defensivamente. Ele teve que voltar para a base. Para depois aparecer lá no meio. E muito item de mobilidade também aparecendo. Só essa lança furacão no cancel. Junto com a prisão astral. De novo. Fazendo uma diferença brutal para eles. Ok. Essa foi uma briga onde eles estavam com o Aegis. Então essa foi a grande vantagem. A equipe da Complex. Com as melhores decisões né. Temo o Aegis. Então a gente pode brigar. Perdeu o Aegis. Mas saiu no lucro no final das contas. 5 mil de vantagem. Ouro. O problema maior para a IG é a Weaver. Que daqui a pouco pode começar a construir a Desola né. Terminou a Linkins. Mais. Aí é menos armadura para o Arteese. Você fala do dano puro que o OD tem. Você fala dos ataques ali do Enxamba. Que também diminui a armadura. Então pode segurar essa resistência né. PDS da IG. Se o Mu começar a crescer mais no jogo. E a equipe da Complex sabe. De todas essas habilidades importantes da IG. Eu acho que a principal de tempo de recarga baixo. É o Grito de Guerra. Do Sven. Então ele usa. São 8 segundos. Aonde o dano físico vai ser muito baixo. Mas depois que acaba isso. E bate o Enxame da Weaver. Nossa. Aí tem que todo mundo sair correndo. Dilice de passagem. A Weaver está acertando muito bem esse Enxame né. Diversas vezes. Poo jogando bem. Mu e Cancel numa boa partida. Z Freak também está muito bem com a Mirana. Flecha. E o posicionamento agora para Cetro de Agonis. Também está ótimo. Tocha Sagrada. O Sumer não pensa duas vezes. Coloca o Figaro ali de longe. O Artiziz chegou para bater na torre. Eles querem a torre. E a qual quer defender. A IG não desiste. O Artiziz volta. O Artiziz fala. Não. Vamos levar isso aqui embaixo. Das criaturas inimigas. Não quero nem saber. Mas a armadura viva segura demais. A estrutura segura demais. Eu tenho um da rota inferior. O Artiziz existe. O Cancel Invisível. O Cancel Invisível. O Cancel Invisível. O Cancel Invisível. Apareceu. Apareceu. Cancel. Prisão Astral. A equipe tem que chegar para ajudar ele. Senão ele vai ser obliterado. Acabou com o Prisão Astral. O Caixão de Força. Ele consegue voltar. O Militario também. Enquanto o Artiziz com a força divina não utilizado ainda. Ele não consegue bater ninguém. E a golpe das profundezas segurando ele mais um pouco. Se o Windows não vai conseguir sair. Ah! Ele fica invisível no final das contas. Na morte ele sai. O Artiziz finalmente consegue bater. Consegue matar um. Mas ele toma a Esfera Arcana. Investida Sombria nele. O mundo bem não desiste. Esfera Arcana no Artiziz finaliza. Vai tentar voltar o Crit. Consegue bater retirado. E o Universe também consegue sair dessa. Dois mortos na E.G. Em troca de somente um suporte da Call. Mais uma troca vantajosa para a Call. Mas rolou aquela recompra básica do AD. É. Não. Eles mataram o Cancel. Então acabou sendo ótimo para a equipe da E.G. Porque estão segurando. O Cancel estava com 10k de patrimônio. Ele estava com quase 10k de patrimônio. Agora caiu para 8 e 700. Então isso daqui foi muito, muito bom para eles. Só não foi pior para a equipe da Complexity. Porque eles tiveram uma boa resposta. Uma boa comunicação. A recompra do Cancel ali veio muito rápido. Mas um bom crescimento. Boa flecha do Z Freak. Então isso salvou eles de não perderem mais. Ainda levaram a torre de baixo. Gostei. Vai estar com 6k. E olha. Medalhão da Coragem para a Atriante. Para os Swindon. Tá puxando entregador. Então é mais um item para diminuir a armadura do Arteese. trabalhando bem sabrecoante para o Spirit Breaker aumenta as possibilidades além da grande pancada e a Weaver com 2.400 em ouro por enquanto ainda não começou a esboçar o próximo item dela essa Linkens ajuda demais a Weaver ainda não tem o Burst não sei se o Mu vai uma Desoladora eu acho que vale muito a pena eles estão nessa estratégia de redução de armadura que é bom com o Sven, anula o grito de guerra dele ele fica vulnerável então poderia voltar ainda para esse item daí o Mu está bem completo eu nem sei se nessa partida ele vai precisar de uma BKB ah não, fez Difusora interessante achei que ele ia puxar da Desoladora Difusora é bom para continuar na perseguição e tirar também o furacãozinho do Brewmaster é então, isso que é bom é uma build um pouquinho híbrida dá um pouco mais de dano, né aquela queima também é bom não é a mesma coisa que uma Desoladora mas traz mais utilidade finalmente a torre de baixo vai cair dessa vez a qual não vai defender quem fica com a torre é o Sumail, é o Jugger aqui também tem uma adaga de translocação o Odê também tirou só adaga de translocação já tem quantas adagas nesse jogo? tem 5 adagas de translocação 3 na IG e 2 na Call opa, eles vão levar a T2 também? que isso? tempestade no Mu, ele cancela com o Sufoshi investido no Monkeys Forever a KZ blinkou, mas cancelou o Monkeys Forever e o Zfreak com a Chuva Estelar não consegue parar o ímpeto da IG e consegue a T2 da Rota Inferior junto da T1 jogando agora acho que as duas equipes devem entrar nesse período um pouquinho mais de tranquilidade para conseguir tirar os próximos itens o Arteezy ele está indo para o crítico para ter um pouco mais de dano porque isso também está faltando pela equipe da IG o dano explosivo já que o Sumail ainda não conseguiu um bom Omnitalio enquanto do outro lado é o próximo item do Outworld Devour já começou a fazer talvez uma Lincens não, BKB eu acho que é a melhor coisa para o AD de novo, com BKB não tem nada que passa por cima disso já tem os dois itens de posicionamento só precisa resistir um pouquinho mais o Arteezy puxa um Espinho Sangrento ou ele vai para Dédalo? eis a pergunta eis a questão a pergunta eu acho que do jeito que está o Cancel a chance dele tirar do Cancel tirar uma BKB antes do Arteezy tirar o Espinho Sangrento é muito grande seria um investimento que na hora que ele conseguir não vai ter efeito em cima do alvo que ele gostaria ele pode usar também em cima do Mu mas o Mu com a Lincens já level 16 é difícil isso é um Astral Nortese tomou a primeira bolada flecha sagrada pegou investida olha o realocado defensivo só trouxe ali para o ladinho um gol passou reto mas ele tomou a areia da revelação também tomou aquela neva alcólica ele passa reto a qual não vai estender ainda mais sumeio continua a limpar a rota e a qual parece que quer brigar ainda em armadura viva na Weaver parece que eles não vão puxar mais nenhuma briga e o universo que tem a divisão primordial e olha a imagem do Odeh revelou ali a posição de todo mundo mas já deu uma despessada pelo mapa a qual e o Cancel farmando sozinho aqui embaixo agora sim ele volta não vai ter o espiritual artista e a internal de farmar avançado sozinho a equipe da EG tinha visão com aquela sentinela observadora posicionada e um ponto que eu não tinha visto na equipe da EG foi a gema que o Pritch comprou agora deu ali para o universe e outra coisa que estava faltando para eles eles investiram em revelação logo depois da fase de rota e pararam no mid game e agora finalmente voltaram quantas brigas que a equipe da complexe já ganhou porque eles não conseguiam enxergar o Weaver e todo mundo dentro do ult da Mirana teve aquela briga ali próximo da loja secreta dos temidos onde eles tiveram que dropar 3 sentinelas reveladoras tudo no mesmo lugar na hora do desespero tem 3 recursos de invisibilidade ali na call então realmente precisava muito da gema eles iam iniciar o Rocham mas viu o avanço no meio da call perdão da EG a call viu o avanço da EG pela rota do meio então eles já cancelam Suindos Invisível ele sabe que tem uma gema do outro lado flecha sagrada pegou no universe não vai ter divisão primordial são auton tudo em cima dele é que a sensibilidade finaliza excelente jogada da call reclama automática da Weaver que também foi obliterada super crescimento segurando ali pelo menos o sumeio ele vai virar pra cima do Momo que pagou a recompra voltou com lapso temporal punha tempestade parando o spirit break sumeio batendo pesado consegue matar mas agora ele tomou a lambda difusor mesmo assim ele consegue correr o artista no meio de 3 está no meio de 4 agora porque o Momo voltou pra cima dele tomou um cajado de força ele vira pra cima do Momo triple kill do Momo e... vai me limpar da call na EG mais uma vez se pudesse posicionamento é... tudo ali que a equipe da complexe está conseguindo fazer muito muito bem o Swindles em cima ele não precisa participar da briga e... ele ficou ali no desnível né com a vantagem de terreno a equipe da Evil Geniuses foi mais uma vez todo mundo agrupando agrupando super crescimento controlou o Arteezy dentro da BKB mais uma vez e está com cara de que o Arteezy talvez precise fazer uma build bem diferente pra esses Venn ou construir mais um item defensivo como a Linkens pra não tomar o super crescimento ou quem sabe até uma manta porque ele está perdendo todo o tempo da BKB e um tempo valiosíssimo da ult ele não está conseguindo brigar a iniciação em cima do Universe foi excelente e a equipe da complexe agora vem com essa segunda vida ali no Outworld Devour lembra o Difusora tira o super crescimento? ahn não manta né ele teria que usar manta o Jugger tem manta né é realmente tem que fazer uma build um pouco mais diferente divisão primordial eles querem matar o OD investida do Moxys Forever passa por cima de quase todo mundo põe Tempestade segurou muito avançado lapso temporal de volta para o futuro ele quer brigar um pouco mais mas a divisão primordial vai já acabar escura pro segurou cancel demais super crescimento em todo mundo mais uma vez chuva estelar em todo mundo só que desta vez o OD está muito a frente prisão astral segurou no ultimo instante a IG já perdeu 3 não consegue matar mais ninguém um cancel transloca agressivo mas não acha ninguém para matar e a call faz uma pré-semi limpa perdendo a Spirit Breaker e vai levar a rosa do meio muita movimentação duas adagas agora na equipe da complexe já tem algum tempo e é impressionante que eles estão fazendo com somente um cajado da força que é o do cancel armadura viva utilizando a forma da natureza deixando todo mundo invisível eles roubaram a gema da equipe da Evil Genesis então mesmo que eles coloquem a sentinela reveladora ali no chão pode ser destruída rapidamente tem recompra e está repetindo a história a Edrons eles aproveitam o momento quebram duas rotas e devem recuar não vai dar para fazer o GG porque ainda tem a T2 da rota superior mas a IG está com cara de que vai cair aí para essa mini chave dos perdedores exato então no máximo vai conseguir se perder esse jogo né a IG vai vai que ela vira né vai saber se perder esse jogo a IG ela vai ficar no máximo com a segunda posição do grupo e eu lembro que no podcast que a gente fez todo mundo votou na IG com o primeiro lugar deste grupo né olha só da mesma forma com o grupo A todo mundo votou na Wings com o primeiro lugar e está lá a DC em primeiro lugar e acho que a gente tinha votado com a social ultima né então o Major já o Rick também está numa partida excelente só perdão cortar o tirou o Cetro de Agnes para ter uma ideia do Z Freak né Mirana quando está na posição core se consegue tirar entre 16 e 18 minutos de jogo para uma Mirana mid está num tempo muito bom ele como suporte tirou com 23 minutos e olha o que eles encontraram é um presente dos céus é matar esse Sprint Breaker pois é o chato que vem na chifrada segurando todo mundo a flecha sagrada parou e a pergunta será que vai parece que não sumiu apareceu falando quero brigar quero briga divisão primordial também foi utilizada eles querem matar o Weaver lapso temporal o que é isso? ela desceu para o mesmo local ela usou o lapso temporal para voltar para o mesmo local mas Vox Forever também foi obliterado não morreu ninguém da IG por enquanto o Buu não vai resistir ao dano do Artise crítico com crítico na cabeça finaliza aí do outro lado parece que o Swinders também vai falecer não ele consegue sair por enquanto mas olha o Cancel brigando contra dois o Artise continua vermelhão ele solta lança furacão mas não assiste ele vai sair dessa com vida e ele não morreu porque tem um hegeo imortal acabou a força divina mesmo assim o Cancel sofrendo para o sumeio Eclipse da sanidade vem para santificar derrota da IG o Artise vai cair o ultrapil do Cancel e faz a limpa gol 2 a 1 na IG que partida do Cancel que série aliás do Cancel nesses dois últimos jogos parece que Outward Devour realmente é uma força muito grande ali no time deles mas ele não fez isso sozinho o trabalho dos suportes nesse jogo foi perfeito Z Freak tem Setor Diagonis já estava jogando muito bem com o Setor Diagonis era ainda estava muito bem posicionado boas flechas bons ultis também para ajudar seu time isso Windows agora né apesar de ele ter morrido muito no jogo número 1 morreu muito no jogo no número 2 no 3 ele fez uma diferença brutal armadura viva e super crescimento era tudo que ele precisava fazer para anular por completo a equipe da Evil Genesis só queria deixar claro partida e que e que upset né só deixar claro aqui para quem disse que eu ia errar todos os predictions tudo verdinho aqui né só só um alô aí alô eu acertei 3 olha só que belezinha acreditem não mexe TV pois bem quem diria cara que a call ia passar sério estou surpreso com a Major a única surpresa que não teve foi da VP né eu acho que a NP se não me engano o podcast tinha votado era como segundo lugar do grupo B mas a New B teria força para chegar segundo lugar mas não foi a surpresa tão grande assim a surpresa do grupo B foi a MVP Phoenix jogar tão mal jogou muito mal o grupo B a surpresa da Warriors Game conseguir tirar uma série de melhor de 3 da Wings e sair ali quase sair em segundo lugar da do grupo A e agora a call né Prestes a conseguir o primeiro lugar se ela passar pela LGD que ganhou de 2 a 0 da Faceless a qual se torna o primeiro lugar do grupo C a grande azarona do grupo C prestes a conseguir uma vaga de primeiro lugar nas playoffs olha só que coisa não apetece é então o vai ser uma prova agora para eles porque a LGD é uma equipe chinesa muito forte para quem não sabe a LGD não era para estar nesse campeonato eles entraram no lugar da Execration que não conseguiu o visto e a LGD foi todo aquele drama que aconteceu né que o Maybe tinha um contrato com a LGD ele queria sair da organização não pôde aí acabaram montando um time novo na LGD junto com ele né com o Maybe sendo a base e eles conseguiram dar 2 a 0 na Faceless que no papel é um time muito muito forte mas que não estão executando bem aliás a LGD olha só 35 minutos para ganhar um jogo 27 minutos para ganhar o próximo então agora a dúvida é LGD com esse Dota chinês vai conseguir surpreender a Complexity ou esse jogo estranho esse draft essas escolhas diferentes da Complexity vai surpreender a LGD e passar em primeiro no grupo para vocês descobrirem as respostas para essas incógnitas acompanhe a Nomad TV já já estaremos de volta com a próxima série melhor de 3 aproveitando qual é a próxima série PDS próxima série para quem está com curiosidade ó no grupo D nós tivemos a OG é no